Vou dar a palavra agora ao Sr. Engenheiro José Guilherme, do Instituto de Portugal. Boa tarde e em primeiro lugar queria agradecer o convite que foi interessado ao CDT e felicitar a Plataforma para o Crescimento Sustentável, a cidade de Angra do Heroísmo e a Ilha Terceira e os outros, por este debate sobre este tema. Vou mostrar-vos, ou vou partilhar convosco, um pouco daquilo que o CDT tem vindo a fazer dentro desta lógica que é nós temos uma realidade, uma realidade que tem múltiplas situações, é uma empresa que, vamos ver, tem uma dimensão significativa e, como tem todos os problemas dentro dela, também é possível estudar todas as soluções e aplicar várias soluções. É nesse sentido que eu vou começar por dar-vos só uma pequena panorâmica de alguns números que, normalmente, as pessoas não têm sobre o CDT. Posso dizer-vos que, em termos de ciclo operativo, o CDT tem, basicamente, podemos simplificar, quatro grandes áreas. Começando pela rede de lojas, temos uma rede significativa, com mais de 600 lojas no país e mais de 1.800 agentes. Aqui na região dos Açores, são 26 lojas e 75 agentes. Temos uma rede de tratamento, centrada em alguns centros de tratamento de tamanhos diversos, mas onde asseguramos diariamente o tratamento de alguns milhões de objetos, ou seja, em média, cerca de 5 milhões de objetos. Temos uma rede de transportes nacional que assegura as ligações entre todos os pontos do país e que percorre, normalmente, cerca de mais de 10 milhões de quilómetros. Temos, não esquecer, uma rede, usamos uma rede internacional que nos assegura cerca de 120 destinos no mundo inteiro. E, para terminar, numa parte importantíssima, onde estas questões da viatura elétrica têm mais sentido, que é uma rede de distribuição, uma rede de distribuição que assegura a distribuição do correio em mais de 5 milhões de domicílios, diariamente, com cerca de 5 mil carteiros, mais de 5 mil carteiros, e que percorre cerca de 56 milhões de quilómetros por ano. Portanto, é uma dimensão considerável. Aqui nos Açores temos cerca de 150 carteiros, e isto tudo, voltando aqui um bocado à noção da ilha, isto tudo com cerca de 280 ilhas, que são os nossos centros de distribuição postal, que no fundo são áreas geográficas, onde nós recebemos o correio, e onde os nossos carteiros vão, portanto, a partir daquele ponto, até as nossas casas, entregar e depois fazer recolha ao fim de dia. Não vou alongar... Portanto, nós temos feito um conjunto de intervenções, há muito tempo, e eu não queria, já agora, não queria restringir apenas a questão da eficiência energética, que no fundo é o aspecto principal, à questão da mobilidade elétrica. Nós, no CDT, temos esta preocupação em uma série de pontos, que vão desde a admissão dos carteiros, até aos planos de racionalização de consumos da nossa frota, toda ela, projetos, que são projetos de, podemos dizer, de exploração e de inovação, como é o caso do Freeview, que é um projeto que vou falar um pouco mais à frente, toda a questão das dificuldades elétricas, dos veículos elétricos, e a preocupação que temos também na renovação da nossa frota, mesmo a nossa frota convencional. Porque, obviamente, o princípio das maiores reduções de consumos está, precisamente, em termos de uma frota moderna, uma frota que respeite os padrões de poluição mais restritivos e mais avançados, e, portanto, esse plano de renovação que nós fazemos todos os anos e que abrange uma parte significativa da nossa frota. Uma visão também global, nós temos cerca de, perto de 300 veículos ditos limpos, vamos dizer assim, são veículos totalmente, portanto, com motorização elétrica, isso não quer dizer que, dos outros quase 2.800 veículos, nós também não temos, como eu acabei de dizer, as mesmas preocupações e ter os estándares mais avançados em termos de normas euro. Mas, e se reduzirmos, se limitarmos aquela frota verde à distribuição, o peso que nós temos é cerca de 13% da nossa frota na distribuição. Ali está 9%, mas é em termos globais. Começando pelo projeto que foi aquele que arrancou primeiro no CTT, foi as bicicletas elétricas. Nós, no CTT, temos sempre um desafio, que é conseguir fazer as operações com a maior eficiência. Tivemos uma circunstância particular que é a redução e a substituição tecnológica do correio. Como todos sabem, o correio tem vinda de crescer, o correio físico, a carta. E, portanto, isso deu-nos uma oportunidade de fazer uma coisa que era rever a maneira como nós fazíamos os nossos giros, quer giros apiados, quer giros motorizados. Os giros motorizados, a bicicleta elétrica surge como uma solução, uma alternativa, muitas vezes, para os giros feitos com motos convencionais. Por outro lado, também os giros apiados podem ser feitos com vantagens por bicicletas elétricas, na medida em que conseguimos, para o correio que temos para distribuir, cobrir um percurso maior. As características estão disponíveis e também não vou, digamos, alongar-me neste aspecto. Só para referir que é um projeto que nasceu com a participação da indústria nacional, e que nós vemos com muito agrado o desenvolvimento que esta indústria teve nos últimos anos e que é muito, muito significativo. Há aspectos positivos e há aspectos, por vezes, não tão positivos. Nós, na primeira geração, tivemos, de facto, alguns pontos a melhorar, intervimos, fizemos correções e daí existiu, neste momento, uma segunda geração de bicicletas elétricas, onde, de facto, as questões menos boas, nomeadamente, duas questões básicas, uma que era o sling, e, portanto, a própria bicicleta era rija, em alguns percursos, em alguns tipos de piso, o outro era na parte do guiador, em que a carga que nós tínhamos acrescentado, a solução que tínhamos encontrado, não permitia uma condução sempre muito segura. De modo que tivemos que ajustar, de facto, e juntamente com o nosso parceiro, de frontecedor, tivemos que fazer aqui algumas melhorias. Temos, neste momento, perto de 200 bicicletas. Depois, um outro projeto... Senhor, peço desculpa, mas o tempo está, está, um bocadinho, alongado. Já vou... Vou, vou, vou conceder. O projeto de viaturas elétricas do Freeview é um projeto europeu. Nós estamos nesse projeto, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa e a EML. Então, é um projeto europeu, abrange oito cidades, são muitos parceiros, com muitas experiências, vale a pena, se tiverem curiosidade, fazer uma pesquisa no Google e consultarem, digamos, o projeto em si. Sim, teve financiamento europeu, obrigou-nos, digamos, teve que ser um... Tivemos que ajustar e estudar os sítios onde, de facto, nós devíamos ter aquelas viaturas a operar. Portanto, tivemos uma atenção cuidada na sua implementação, na formação dos contores, na preparação das fias, etc. Mas isso é normal em todos os projetos. As características também estão disponíveis. E isto, quem receber depois a apresentação, terá o detalhe, vale a pena. Outros veículos, rapidamente, nós temos neste momento também um conjunto de veículos que estão a entrar ao serviço. Quadriciclos e triciclos são soluções, de novo, para giros que, neste momento, começam a ter mais carga e, portanto, temos que encontrar uma solução que, a virtude, o apiado ou a bicicleta elétrica não são, mas também o furgão convencional ou elétrico não é a solução. E os motociclos elétricos estão ali atrás. Portanto, isto é um padriciclo também. Tivemos um teste com a Mitsubishi, que também foi um teste interessante, no desenvolvimento de um protótipo, que é uma indústria nacional e, portanto, também foi uma colaboração interessante. E eu penso que estou a concluir, só falta dizer isto, esta estratégia, obviamente, também tem-nos permitido o reconhecimento em vários níveis. E, portanto, está ali uma pequena lista do reconhecimento, dos prémios que o CTT, nesta componente da sustentabilidade, têm recebido ao longo do tempo. Qualquer necessidade de contacto ou pergunta, têm ali os meus contactos. Portanto, agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Sr. Genente.